Bem, então passamos a seguir a outro Pedro, o Pedro Silínio, do IAPMEI, um velho companheiro e amigo da APE, que vai também apresentar o seu contributo, o seu trabalho, aquilo que ele entende. Pedro, tal que é seu. Muito boa tarde, muito obrigado. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Venho hoje falar-vos daquilo que é uma medida emblemática do IAPMEI, que é a componente 11 do PRR de Descarbonização da Indústria. É uma medida de apoio que nós estamos neste momento a dinamizar e que visa dar um contributo significativo para a redução de gases, de emissão de gases de efeito de estufa na indústria. Então, como eu referi, a descarbonização da indústria é uma das dimensões do plano de recuperação e resiliência, aliás, que tem duas prioridades essenciais, uma é a transição climática e a outra é a transição digital. E esta componente 11 visa atuar, em particular, no setor industrial e ajudar a promover uma mudança de paradigma na utilização de recursos, visando concretizar aquilo que são as medidas do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030. E, portanto, aproximar a economia nacional para uma economia neutra em carbono. Nesta medida nós temos duas atuações distintas, aliás, elas estão já corporizadas em dois concursos que estão neste momento abertos. Um que é o apoio à elaboração de roteiros de descarbonização da indústria e o outro que são os apoios à descarbonização da indústria e que neste caso visam diretamente as empresas industriais na realização de investimentos que tenham a ver com a transformação de processos, a aquisição de tecnologias de baixo carbono, a adoção de deficiência energética ou a incorporação de energia com fontes renováveis e armazenamento de energia e, portanto, são estas as medidas e as áreas de atuação. O objetivo é contribuir para estas metas que foram aqui referidas de redução de gases com efeito de estufa entre 45% a 55% e de aumento da incorporação de energias renováveis no consumo bruto de energia final de 47% e também o crescimento e também o crescimento de eficiência de eficiência de 35% que foram assumidas por Portugal neste âmbito. Neste âmbito os roteiros de descarbonização serão desenvolvidos por associações empresariais e centros tecnológicos que podem fazê-lo de forma autónoma ou em conjunto, visando a criar um referencial de descarbonização para um setor industrial em particular ou uma fila industrial em particular. O roteiro, no fundo, é um guia para que uma empresa num determinado setor possa perceber que soluções tecnológicas, que soluções de gestão é que possui, é que pode utilizar para promover a descarbonização no âmbito da sua atividade. Por outro lado, a descarbonização da indústria visa as empresas do setor industrial e também aqui a entidade de gestoras de zonas industriais, que podem aparecer também como promotores no âmbito destes projetos. e têm, obviamente, também objetivos de redução de emissões, por exemplo, no caso dos projetos de eficiência energética, eles terão que contribuir em média para uma redução de 30% das emissões diretas de gases de efeito de estufa, e no caso das instalações abrangidas pelo regime de comércio de licenças de emissões, eles terão que demonstrar que, após a implementação do projeto, a instalação ficará abaixo dos valores de referência definidos para este enquadramento. Nenhum dos projetos poderá, aliás, em todo o PRR, nenhum dos projetos poderá prejudicar de forma significativa o ambiente, e, portanto, isso significa que terão que garantir este princípio, que é algo que irá ser objeto de acompanhamento, e tem como objeto todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madara. No caso dos roteiros de descarbonização, as associações podem envolver despesas com recursos humanos, alugueres, serviços de contratação de assistência técnica, aquisição de formação ou desenvolvimento de plataformas, e podem ter um apoio até 100% das despesas iluminadas. No caso das empresas, aqui temos vários enquadramentos, consoante aquilo que é o enquadramento de auxílio de Estado, são elegíveis os sobrecustos de investimento, ou seja, no fundo, o investimento que está diretamente relacionado com esta componente de redução de emissões, ou porque é um investimento específico, ou que cresce ao equipamento ou à instalação da empresa para promover essa redução de emissões, que é aquilo que nós consideramos um investimento separado, ou, quando isso não for possível, por comparação com um investimento semelhante, que seja menos favorável ao ambiente, por exemplo, comparar o custo de uma caldeira que queima hidrogênio e com o custo de uma caldeira que queima diesel, por exemplo. E aqui temos várias possibilidades de apoio que variam em função do tipo de investimento e do objetivo que está em causa. Se estivermos a falar, por exemplo, de um projeto que visa superar as normas ambientais da União, ou seja, em que não existe nenhum regulamento da União Europeia que obrigue a um prazo definido à implementação ou ao cumprimento de um determinado requisito, os apoios poderão chegar a 60%, por exemplo, para uma pequena empresa, podendo depois ser ainda acrescidos por mais 15 pontos percentuais, por exemplo, no caso de uma pequena empresa, poderíamos chegar aos 75% nas regiões Norte, Centro e Alentejo, Açores ou Madeira, ou, no caso de outras regiões em Lisboa e Algarve, a possibilidade de haver ainda uma imaginação de 5%. Esta diferenciação de taxas varia em função da dimensão da empresa, portanto, grandes empresas, que é o que está aqui referido como GE, têm normalmente sempre uma taxa mais baixa, médias empresas, uma taxa intermédia e pequenas empresas, a taxa mais favorável. E ela varia em função das áreas de atuação que eu me referi e que podem ir desde investimentos industriais para superar as normas, para antecipar o cumprimento de normas que já existam, para aumentar a eficiência energética, para implementar sistemas de cogeração de elevado de eficiência ou para incorporar no processo produtivo a produção de energia com base em fontes renováveis, para além de custear a realização de estudos ambientais, auditorios ambientais, que sejam necessárias neste âmbito e que podem ter também este apoio. Estes avisos, estes concursos estão abertos, o primeiro para os roteiros até dia 31 de março, tem um orçamento de 10 milhões de euros, e o segundo para a descarbonização da indústria, tem um orçamento de 705 milhões de euros e estará aberto até o dia 29 de abril. Portanto, as empresas poderão, desde já, através da página do IAPMAI, têm já acesso a um conjunto de documentação de apoio, têm também acesso a dois vídeos que foram preparados pelo IAPMAI para ajudar a perceber, a ter um primeiro contato com estas medidas, e depois, obviamente, para aprofundarem aquilo que são as suas necessidades de investimento e a preparação da sua candidatura, podem sempre contar com o aconselhamento e o esclarecimento do IAPMAI para qualquer questão que possa surgir. E pronto, é isto, agradeço a vossa atenção, espero que tenha sido interessante, e espero agora que a sessão continue a decorrer com o interesse que efetivamente tem demonstrado até ao momento. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado.